Manda ver, Carol. Gente, não são tantos slides assim. O que eu decidi, assim? Eu decidi trazer para vocês alguns textos que, inclusive, vocês podem depois... Essa apresentação vai ficar disponível. A gente pode, inclusive, colocar lá, né? Para eles. Ah, já está no site? Beleza. Então, gente, o que eu pensei em trazer para vocês alguns textos? Ainda não está, mas vai. Beleza. Então, se quiserem, depois, vocês podem ter acesso a essa apresentação. Então, aqui tem também textos que vocês podem utilizar para vocês, então, pensarem com calma sobre esse assunto, que é um assunto super interessante. E com muito potencial, porque diz a Denise, então, que ela está postando nele. Então, é um assunto que tem muito potencial. Gente, então, o nosso desafio de hoje é pensar sobre esse tema que é Uberização da Vida e do Trabalho. Então, eu acho que é importante, né? Talvez seja, né? Eu decidi aqui, como um ponto de partida, a gente pensar o que é a Uber, né? Porque a gente está falando de Uberização da Vida. Então, o que isso significa? Então, eu fui lá buscar a definição no site da Uber do que é a Uber, tá? Então, ó, a Uber é uma plataforma que conecta usuários e motoristas parceiros uma opção de mobilidade a preços acessíveis que funcione em uma plataforma prática. Então, não sei se vocês já fizeram uso da Uber, a gente baixa um aplicativo no nosso celular, a gente pode escolher, né, entre ser debitado do nosso cartão, né, automaticamente do cartão de crédito, não sei se débito pode, mas eu imagino que seja o crédito, ou você paga em dinheiro, né, por essa corrida, e ela é muito mais barata do que os tradicionais táxis, né? Então, pessoas comuns, pessoas que têm um carro, né, elas podem se cadastrar na plataforma da Uber e nos seus momentos de lazer, né, entre aspas, nos seus momentos livres, né, gente? Melhor dizendo. Nos seus momentos livres ou, né, ou não, ou ela pode viver disso, ela, então, está cadastrada nesta plataforma e aí, então, ela passa a poder deslocar pessoas pela cidade ou, né, também em cidades próximas, ela pode fazer esse trabalho, né, de deslocamento, recebendo aí uma quantidade de dinheiro, uma quantidade fica na plataforma e outra quantidade, outra quantia, a pessoa que realiza este, esta atividade, ela, então, ganha ali uma certa quantidade, né, por cada viagem que ela faz. Então, ó, a Uber, ela facilitou os deslocamentos, ela barateou os deslocamentos, né, isso é muito bom, isso é muito bacana, né, então, quer dizer, existe um lado muito positivo disso tudo, né, então, primeiro, a gente vai, a gente, quer dizer, tem que levar em consideração isso, né, a Uberização da vida trouxe consequências para as pessoas positivas, por exemplo, né, a gente, então, hoje tem uma lei seca, então, eu não posso dirigir com nenhuma quantidade de álcool no meu sangue, né, se eu ingerir álcool, não posso dirigir, tá, então, quer dizer, eu posso, eu tomo Uber, o Uber é barato, eu vou para onde eu preciso ir, né, eu posso ingerir bebida alcoólica, e aí, depois, eu pego um outro Uber, volto para a minha casa, e estou absolutamente dentro das regras, seguindo as regras, né, então, é uma coisa muito boa. Por outro lado, né, e a gente vai explorar isso depois, por outro lado, essas pessoas que se cadastram, né, lá na plataforma, que tem os seus próprios carros, a Uber, ela não tem nenhum carro, né, então, quem tem carro são as pessoas que se cadastram na plataforma, então, a Uber não tem nenhuma responsabilidade com relação, né, a essas pessoas, essas pessoas, elas simplesmente ganham uma parcela, uma parcela fica com a Uber, né, com a plataforma, e outra parcela de dinheiro fica com essas pessoas que realizam esses deslocamentos, né, então, isso é bom, é bom, por outro lado, essas pessoas, elas não são empregados, né, não são empregados da Uber, então, e se elas se acidentam no trabalho, o que acontece com essas pessoas? Elas têm, por exemplo, aí, direito, elas têm direitos trabalhistas, trabalhistas, elas têm direitos previdenciários, quer dizer, se elas não recolhem, né, para o INSS como pessoas autônomas, não vai ter, tá, então, a gente vai trazer essas outras questões aqui para a gente discutir ao longo desse bate-papo, tá, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, como o Conte já falou, podem ficar à vontade para irem aí, interagindo comigo por meio do chat, tá, mas então, ó, primeiro coisa... Carol, deixa eu aproveitar e mandar um salve aqui, ó, Karine, Leonardo, Márcia, Lua, Douglas, Giovanni, Leonardo, Leonardo, já falei, pessoal todo acompanhando aí, um grande salve para todos vocês. Isso aí, gente, obrigada por estarem aqui, vamos arrasar no Enem. Ó, então, a primeira coisa importante, né, para a gente ter em mente, é isso, a uberização da vida, ela não é nem boa nem má, ela tem aspectos positivos e aspectos negativos, né, então isso aqui já ficou claro para a gente, tá, a gente vai explorar isso aqui em outras, para outras questões da vida, né, então vamos lá, vamos continuar aqui. Então, ó, aí eu trouxe o quê? Eu usei bastante aqui para a gente conversar, é uma obra chamada Modernidade Líquida, de um pensador, um sociólogo, né, chamado Bauman, vocês já devem ter ouvido falar do Bauman, o Bauman é muito conhecido aí, o Bauman, então, ele trouxe esse, essa ideia, né, de que nós não vivemos mais em uma, uma, a nossa realidade não é mais sólida, ela, nós vivemos em uma realidade líquida, então o que que significa uma realidade líquida, ou uma modernidade líquida? Então, bem basicamente, né, gente, o Bauman vai dizer o seguinte, que, hoje, os líquidos, né, eles ocupam qualquer, qualquer, como é que eu posso dizer aqui, se eu colocar um líquido, né, dentro de qualquer estrutura, ele se adequa àquela estrutura, então, quer dizer, existe uma característica muito interessante dos líquidos, que é essa, primeiro que um líquido, agora ele está em estado, ele está aqui, daqui a pouco está em estado gasoso, né, então o líquido, eu posso mudar ele de, de vários, de embalagens, de estruturas, ele se adequa, né, então ele é maleável, ele é fluido, né, então essa é uma característica dos líquidos, né, então ele, ele, ele flui, ele se adequa, né, então isso é muito legal, então o Bauman fala, olha, a modernidade que a gente vive hoje, porque ele não trabalha com a ideia de que a modernidade, modernidade, ela se deu lá, né, do século XV, século XV e XVI, a partir das grandes navegações, até, por exemplo, um dado momento da história, que a gente teria já, nós estaríamos hoje em um outro momento da história, o Bauman vai dizer que nós ainda estamos vivendo a modernidade, mas a modernidade agora, diferente, uma modernidade líquida e não sólida, como já foi, né, a modernidade, tá, então, ó, o Bauman trouxe vários trechinhos dessa obra, para a gente pensar, a partir dele, né, o que que é essa uberização da vida e do trabalho, tá, então, ó, vamos ler aí juntos, né, um trechinho lá dessa obra, Modernidade Líquida. Em seu estágio pesado, o capital estava tão fixado ao solo, quanto os trabalhadores que empregava, hoje o capital viaja leve, apenas com a bagagem de mão, que inclui nada mais que pasta, telefone celular e computador portátil, pode saltar em qualquer, em quase qualquer ponto do caminho, e não precisa demorar, sem nenhum lugar, além do lugar que durar sua satisfação. Os passageiros do avião, capitalismo leve, descobrem horrorizados, que a cabine do piloto está vazia, e que não há meio de extrair da caixa preta, qualquer, é chamada piloto automático, qualquer informação sobre para onde vai o avião. Então, o Bauman faz aqui uma analogia, né, entre a nossa Modernidade Líquida, e um avião que não tem piloto. Então, o que ele está falando aqui para a gente? Que lá na Modernidade Sólida, então, antes, né, dessa realidade que a gente vive hoje, a gente, por exemplo, entrava em uma empresa, os pais de vocês, os avós, provavelmente viveram realidades parecidas com essa, o que eu vou trazer, né? A gente entrava numa empresa, se fosse uma empresa sólida, você se aposentava na empresa. Carol, o pessoal está pedindo para você falar mais perto do microfone, ajustar ele, deixar o som ficar melhor para a galera. Tá. Ó, gente, vê aí se melhorou. Eles vão me dando o retorno aqui, eu te falo. Por favor, vejam aí se melhorou, tá bom? Senão, a gente vai ajustando ainda. Então, antes, né, os nossos pais, os nossos avós, estavam, como é que funcionava essa questão do trabalho, né? Primeiro que a gente buscava sempre ser empregado de uma empresa, né? Então, assim, o sucesso era você ser empregado de uma empresa, uma empresa sólida. Então, dentro daquela empresa, você... E trabalhar a vida inteira nela, não mudar de emprego. A vida inteira nela. A vida inteira. É. Você buscava se aposentar nela, né? Então, lá dentro da empresa, você, imagina, se você entrou, por exemplo, numa empresa como, sei lá, vamos pensar, uma grande, uma grande fabricadora de carros. Então, eu entrei na GM. Nossa, você entrou numa GM. Agora, você vai ficar lá dentro. Vai morrer lá, né? Vai morrer lá. Então, você entrou, agora agarra, né, esse emprego aí. Mas, existia, assim, o Balma vai trazer aqui, ele vai falar sobre coisas que eu não sei se tem tanto interesse aqui agora para vocês. Não vou entrar em palavreado feio, não. Mas ele chama de Fordismo, né? Então, esse modelo Ford, né? Então, a gente tinha lá uma grande, uma empresa, né? Ela tinha, os trabalhadores, os empregados, todos iam lá para dentro da empresa para trabalhar, né? Que é outra questão também. Então, todo mundo que trabalhava naquela grande empresa, ia todos os dias lá, batia cartão, né? E aí, você esperava, desejava o quê? Desejava, lá dentro você crescer o máximo que você pudesse, e um dia você se aposentar. Esse era o sonho, né? Do capitalismo que ele chama de pesado, tá? Então, no seu estágio pesado do capitalismo. Hoje, segundo o Balma, a gente vive um estágio leve desse capitalismo. Então, por exemplo, né? ele fala que o que que esse capital leve, né? O capital leve, ele viaja com bagagem de mão, com telefone celular e um computador, né? Porque em qualquer lugar em que ele está, ele pode ali se conectar, ele precisa de uma conexão boa, né? De um bom, de bons aparelhos, né? De bons instrumentos, para que ele, então, consiga realizar as suas atividades, né? Então, vocês veem que diferente, ó, hoje, no capitalismo leve que o Balma fala, a gente não precisa estar necessariamente dentro do espaço físico de uma empresa, para a gente, então, poder realizar o nosso trabalho. E a gente está vendo isso agora com a pandemia também, né? Existem muitos trabalhos que a gente realmente precisa ir lá, precisa estar lá presente, né? Precisa ainda bater o cartão, mas tem muitas pessoas que estão trabalhando de casa, né? O que que elas precisam? Precisam de um computador, precisam de um celular, precisam de uma boa internet, e estão trabalhando bem dentro das suas casas, né? Então, a pandemia, ela, na verdade, está tornando essa velocidade, né? Do capitalismo leve, essa velocidade de transição, ela está acelerando essa velocidade de transição, né? Então, desse capitalismo pesado, desse modelo em que as pessoas, né? Ficavam lá dentro da empresa, né? E trabalhavam lá dentro, das oito às dezoito, né? Ou em vários horários, porque, né? Também existem empresas que não param, né? Que trabalham de manhã, tem gente lá de manhã, de tarde, de noite, mas essa ideia de tem que ir para algum lugar para executar o seu trabalho. Então, isso aí estava muito presente na esfera lá do capitalismo pesado. Então, o Balma vai dizer, ó, não é uma questão de opção, as coisas mudaram, as coisas mudaram, né? Então, hoje, o capitalismo é leve, tá? Então, o Balma está dizendo isso para a gente, o capitalismo mudou, né? E a gente, só que aí, o que acontece que o Balma vai dizer? Bom, nesse capitalismo leve, também a gente fica, porque antes estava muito claro onde você queria chegar. Por exemplo, eu entrava numa empresa muito boa, entrei na GM, qual que era o meu objetivo? Estava muito claro. Ah, eu quero me tornar gerente, quero me tornar diretor. Estava muito claro onde a gente queria chegar. Agora, as coisas já não estão tão claras assim, né? Porque vocês veem, dependendo da área em que você atua, por exemplo, o meu irmão é da área de TI. A área de TI, agora, então, não precisa, olha, eles estão contratando pessoas do mundo inteiro. Você não precisa nem morar no Brasil. Se você souber utilizar ali a linguagem, se você souber, né? Conhecer a linguagem. Se você puder fazer aquele trabalho, você pode fazer de onde você estiver. Então, agora, eles estão contratando gente de tudo quanto é Estado. Estão contratando gente de tudo quanto é país. Né? Então, quer dizer, a gente, ó, então, olha para vocês verem que loucura. Aí, você quer o quê? Você quer ganhar mais. Né? Talvez você não queira crescer lá dentro da empresa. O que você quer é uma oportunidade para você ganhar mais, uma oportunidade que se adeque mais à sua vida. Né? Então, quer dizer, onde você vai chegar também não está tão claro. Né? O Bauman está falando isso para a gente. Ó, então, quer dizer, já existe um elemento aqui para a gente chamar para a nossa discussão, né? Que é, ao mesmo tempo que essa liberdade, ela é muito legal, ela é muito boa, ela também gera ansiedade. Né, Conte? Porque... Com certeza, né? O que vai acontecer? Exatamente. Já que é líquido, não tem instabilidade, não tem, não é estável, né? O líquido, ele... Ele muda. Eu não fico em cima. Não consigo ficar em pé dentro da piscina. Não. Imagina se o mundo está assim. muda do jeito que você não quer. Né? Então, assim, muda, 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 você está pensando só em coisa boa, né? Só em mudança boa. Mas e quando a mudança é ruim, como agora na pandemia? Né? Mudou. E mudou sem ninguém querer, né? Sim, ninguém imaginava. Imagina no começo desse ano, gente, a gente estava dando aula numa semana, na outra semana. Acabou a aula. Acabou a aula, aí a gente pensou. Na verdade, acabou o mundo, né? Acabou o mundo, acabou a aula, acabou o mundo. Aí a gente ficou assim, mas daqui um mês, dois meses, tudo vai voltar ao normal. E a gente não sei. Ah, não, vai ser em agosto. Em agosto volta a aula. Em agosto volta. Ai, não, mas agora a gente está esperando, sei lá, daqui a dezembro. Vai ter vacina. Vai ter vacina. Né? Então, às vezes, gente, aí que está, exatamente o que o Conte falou. A liquidez, ela também, ela é ótima quando a gente pensa em liberdade, eu posso morar onde eu quiser, eu posso fazer um trabalho da praia, legal, mas e quando aquilo que muda, muda a nossa revelia? Muda sem a gente querer, né? Então, vamos continuar aí com o Balma, né? Aí, mais um textinho para a gente pensar. Então, oportunidades mil, é o que a gente pensa no começo, né? Viver no mundo cheio de oportunidades. É uma experiência divertida. Nesse mundo, poucas coisas são pré-determinadas, e menos ainda irrevogáveis. Poucas derrotas são definitivas, pouquíssimos contratempos, contratempos, irreversíveis, mas nenhuma vitória é tão pouco final. Para que as possibilidades continuem infinitas, nenhuma deve ser capaz de petrificar-se em realidade para sempre. Melhor que permaneçam líquidas e fluídas, e tenham data de validade. Caso contrário, poderiam excluir as oportunidades remanescentes, e abortar o embrião da próxima aventura. Então, ó, a ansiedade que começa a aparecer também, né? Então, aliás, eu vou trazer um próximo slide aqui, outro trecho do livro do Bauman, que eu achei muito bacana também. Então, assim, o mundo é cheio de oportunidades. E aí, gente, o Bauman tem outras obras, né? Que também são muito legais para a gente pensar a uberização da vida, né? Então, assim, ele vai dizer assim, ó, por exemplo, com relação ao amor, né? O que que o mercado, o capitalismo leve que é da gente? Ele, ó, o que que é pesado? Casamento, casamento, compromisso, né? Tudo isso é pesado. Por que que é pesado? Porque é sólido, né? O casamento, por exemplo, é um compromisso entre duas pessoas, né? Pelo menos até então, nesse momento, né? Se filha, compromissos, um cachorro, né? Como a música sertaneja, né? Uma casa, nosso cachorro, né? É compromisso, cachorro. Quer dizer, o capitalismo leve, o que que ele quer? Ele quer que a gente não tenha bagagem. Porque se, fora o contexto de pandemia, né? Mas vamos imaginar, se precisassem de mim amanhã na China, o bom é que eu não tenha nem uma planta para botar água, né? Que eu simplesmente pegue meu passaporte, ó, esteja no aeroporto daqui a pouco, para eu ir para a China. Então, o Bauman explora isso também. Ele fala que eles querem o, o que que o capitalismo leve quer? Ele quer o funcionário zero drag, sem bagagem, né? Então, que tenha nenhuma bagagem. Então, aí, ó, que interessante, gente, nessa roda, né, que vai girando, ó, qual que é isso? O que que a gente começa, o, essa, essa lógica, né? Ela vai cooptando a gente onde? Vai as músicas, né? Também a indústria cultural. Então, o que que começa a aparecer? O bonito, o bacana, o legal, o cool, é o quê? Que você não tenha namorado, que você seja pegador, né? Então, quer dizer, isso que é legal, você é pegador, você não se envolve, você não, né, é difícil, coração duro. Mas quem que tá gostando disso? O capitalismo leve, né? O mercado, porque o que que ele tá, o que que ele, como é que ele se apropria dessa narrativa, né? Ele se apropria assim, você não casa, você não tem compromisso, você é o zero drag, que pode estar amanhã na China. Aí você faz um monte de foto no Instagram, plataforma, né? Aí, ó, outra plataforma, você tá lá postando foto, fazendo story, você é legal, você é bacana. Então, olha pra vocês verem, mais uma plataforma, Instagram. O Instagram é muito legal? É, ele não é mal nem ruim, mas ele pode ser mobilizado assim. Ó, mais uma plataforma que conecta a gente aqui, que tá muito, digamos assim, ali o que importa é você parecer, né? O Balma vai falar também com relação à saúde, ele fala, ó, o importante não é ter saúde, isso é do sólido, né? Isso é da sociedade, da modernidade sólida. O importante é você ser esteticamente belo. Então, quer dizer, se eu tenho que, por exemplo, se eu estou acabando com a minha saúde, tomando um monte de remédio pra parecer bonito, é isso o que essa modernidade líquida que é da gente, que você pareça bonito. Saúde é coisa de sólido, né? É coisa da modernidade sólida, tá? Então vamos ver mais um slide aí, gente. Vocês estão sentindo um desconforto? Se estiverem, estamos no caminho certo, tá? É porque é pra gente pensar, né? Ó, infelicidade deriva do excesso. Carol, você veio aqui hoje pra complicar a vida da galera. Eu vim. É, o negócio é deixar o povo incomodado. Eu vim pra deixar o povo, pra gente pensar. Sem base. Essa uberização da vida, né? A gente vive na plataforma, a gente vive, ó, a gente tá, as plataformas são boas, são aqui, ó, o Webinar Jan, a gente não tá discutindo aqui, batendo um papo, não é a demonização da plataforma, mas é a gente pensar também que se a gente não coloca, não olha essas coisas com olhos de ver, né, com análise crítica, a gente acaba sendo levado também por desejos que não são nossos, né? Então, ó, infelicidade deriva do excesso. Ó o Bauman de novo. O mundo cheio de possibilidades é como uma mesa de buffet com tantos pratos deliciosos que nem o mais dedicado comensal poderia esperar provar de todos. Os comensais são consumidores e a mais custosa e irritante das tarefas que se pode pôr diante de um consumidor é a necessidade de estabelecer prioridades. A infelicidade dos consumidores deriva do excesso e não da falta de escolha. Então, o Bauman vai falar isso também. A gente começa... Olha vocês verem que loucura, né? Quanto mais livres, parece que o resultado não é mais felizes. Quanto mais livres, mais infelizes. Por quê? Porque lá na modernidade sólida, a gente sabia onde chegar. O modelo estava pronto. Por exemplo, né? Vamos pensar na realidade, né, dos nossos pais e avós. Eles se casavam com 20 e poucos anos e o que vinha depois? Era ter filhos. Eles tinham filhos, eles compravam uma casa, eles tinham um cachorro e eles estavam felizes, porque essa era a felicidade. Agora, e no momento em que a gente vive, né, de tantas possibilidades... Oi? Que essa é a idade do seu velhinho professor aí, porque eu estou me encaixando em tudo que você está falando. Casou com 20 e poucos anos, teve filhos, tem cachorro, tem uma casa, um monte de dívida no banco. Isso tudo acompanha, tá? Mas eu para você ver, Conte, mas eu também, porque o pessoal que está assistindo a gente, provavelmente não, mas eu fui criada nesse modelo também. Eu sempre achei que felicidade era o quê? Eu fazia faculdade, aí eu faria a faculdade, aí eu ia arrumar um bom emprego, eu arrumei, graças a Deus. E aí também é uma questão que o meu irmão fala comigo, meu irmão é desses da TI, né? Então ele fica assim, por que você quer trabalhar? Você quer trabalhar numa empresa? Eu falei, eu quero trabalhar, eu amo o que eu faço, eu gosto de trabalhar nessa empresa onde eu trabalho, e qual é o problema? Mas quem é de uma outra, uma outra, realmente quem está aqui, eles, vocês? Vocês, vocês não se apegam. É, vocês, gente, vocês não têm carro, provavelmente vocês não querem nem ter casa, porque vocês querem morar cada hora num lugar, para que ter casa, ficar pagando prestação, muito melhor é pegar esse dinheiro, investir, né, e tal. Então vocês querem investir na bolsa, não é isso? Vocês querem, é diferente, é muito diferente. A gente, eu também sou assim, a gente quer, muda sem a gente querer. Esse é o detalhe, aqui, Carol, estou mostrando para a Carol aqui, galera, os stories de um sobrinho meu que trabalha no mercado financeiro, olha onde ele está trabalhando hoje. Olha lá, ele está em qual praia? Toninhas, em Ubatuba. Está trabalhando da praia, gente. É, aqui, durante a semana, com distanciamento social, lunch break, ele está indo dar um mergulho do mar. surfado na hora do café, ele acabou de postar isso aqui, e ele está trabalhando. Está trabalhando. Está no mercado financeiro. Então assim, só que aí que está, não significa, ó, Conte, não estou falando dele, mas estou falando assim, para a gente pensar aqui, né, não significa que ele esteja feliz, significa que ele está postando momentos do dia dele, e a gente olha aqui e fala, nossa, que pessoa feliz. Agora, ele realmente é feliz? Eu não sei. No caso dele, eu posso dizer que ele é feliz. Ele está muito de boa. Ó, tinha uma dúvida que podia nos, podia nos, né, está um quentinho do coração, mas já era. Ele é um, um caboclo líquido, que nem vocês aí, feliz. Feliz. Ele está feliz com a liquidez. Mas olha para vocês verem, gente, tem muitas pessoas, que, é, a gente vai falar disso aqui, né, então assim, tem tanta oferta, tanta oferta, que, de repente, isso também gera ansiedade, né, eu, meu psicólogo fala isso, que ele, está sempre ali às voltas, com um monte de gente no consultório, que fala, só tão, né, não tem como você levar só o bom. E aí, começa uma esquizofrenia, né, esquizofrenia do que, só quero o bom, só quero o bom. Então, também pode gerar, realmente, infelicidade. E aí, eu coloquei para vocês aí, tão sozinho, que seria recusado na Arca de Noé. Né, então assim, as pessoas, também se sentem sós. Ao invés de, ao invés delas serem super felizes, né, estarem super felizes com essa liberdade toda, muitas pessoas gostariam de viver, de viver o que o vizinho está postando. Ó, aí a plataforma, o Instagram, o Facebook, né, o LinkedIn, vocês não são do LinkedIn ainda, mas daqui a pouco vocês chegam lá. Então, o LinkedIn, ele é uma plataforma, né, para pessoas que estão aí no mercado de trabalho, que estão se inserindo no mercado, né, então ali a gente vai falar dos nossos feitos profissionais, professor tem plataforma Lattes, onde ele vai colocar lá os eventos, esse aqui vai para a minha plataforma Lattes. Então, assim, as plataformas, eu tenho que mostrar a produtividade, onde? No LinkedIn, lá no, na plataforma Lattes, eu tenho que mostrar que sou feliz, porque eu também não posso ser só professora, né, eu tenho que mostrar que eu sou feliz, que raio. Essa é uma frase que me incomoda, viu, Carol? Ah, mas você é só professor? É, sou só professor. Sou só professor? Não, profissionalmente, a gente é só professor, graças a Deus. A gente gosta, a gente adora o que a gente faz. Mas vocês veem, a gente tem que mostrar, não só que você produz, mas que você é feliz, que você faz coisas legais, que você viaja para lugares legais, e aí o vizinho está postando que está mais magro, e que você está engordando na quarentena, porque você está ansioso, mas aí você tem que postar uma foto sua magro. Aí que está aparecendo também, umas fotos recortadas, vocês já viram assim, que dá para ver, porque está recortado do horizonte, estava uma coisa esquisita, por quê? Aí aumenta filtro, né, porque, de novo, plataforma, aplicativo, eu fico usando filtro para eu achar que me senti menos, mais bonita, me senti mais adequada, me senti mais próximo da beleza estética que é vendida para mim, né, que eu entendo que eu tenho que estar dentro conforme, então, ó, não significa que a gente vá sofrer, mas muita gente está sofrendo, vocês concordam? Né, e não significa que a gente também vá sofrer sempre, às vezes a gente sofre, às vezes não, né, né, então assim, ah lá, amores líquidos, aí você faz o quê? Você está triste na sua casa? Está tudo ruim? Você não pode sair de casa? Vou baixar um aplicativo, né, então vou lá, agora no Tinder, Inner Circle, Inner Circle é o povo mais velho, Tinder, né, Happen, Happen também não adianta muito, porque é onde você foi, a gente não está saindo muito, mas aí você fica lá, dando like no Tinder, e aí, também estava lendo sobre isso, a gente também é rejeitado no Tinder, quando você dá like em alguém, a pessoa para de falar com você, é rejeição também, também você começa a acumular rejeição, então aí, aquilo que era super legal, que era só positivo, agora já virou rejeição também, né, aí a pessoa que você encontrou lá no Tinder, que está achando que é o amor da sua vida, cheio de projeção, de repente, a pessoa está, tem dificuldades como você tem, então, eu só quero coisa boa, então não se relaciona mesmo, nem no Tinder, porque as pessoas têm seus momentos, né, imagina ser cancelado de uma rede social, porque agora as pessoas são canceladas, canceladas, canceladas da rede social, exatamente, tem o cancelamento público, né, que é feito pelas próprias pessoas, que deixam de te seguir, né, que começam a falar mal de você, e pode ser cancelado de verdade, eu tenho um amigo meu, que não sei o que, ele aprontou, diz ele que não sabe, foi expulso do Tinder, então agora não pode nem navegar lá, na plataforma, mas a plataforma tem também os seus critérios, então você também pode ser cancelado de vários modos, né, um exemplo próximo é aquele repórter, né, jornalista, lá do sul do Brasil, né, então, é isso, também existe aí uma cultura do cancelamento que está acontecendo, então, gente, amores líquidos, tudo líquido, e aí a gente chega no trabalho, para a gente já ir aí encerrando o nosso bate-papo de hoje, então, ó, no mundo líquido, de amores líquidos, né, de uma modernidade líquida, de um capitalismo leve, a gente falou de coisas positivas, mas também está falando de coisas negativas, e isso também se aplica ao trabalho, né, então, o que o Balma vai dizer, desculpem, agora não é o Balma não, agora aqui é uma reportagem que eu tirei do site O Globo, tá, ó, a uberização de nossas vidas, a precariedade de nossas relações de trabalho, a ilusão da informalidade como panaceia para o desemprego, é uma realidade no mundo todo, as pessoas pensam, ah, não quero patrão, eu mesmo serei meu patrão, serei colaborador, o patrão passa a ser um algoritmo, o controle passa a ser no celular, dias de 14 horas de trabalho sem folga, então, ó, não tem nada contra vocês quererem ser os próprios patrões, nada disso, tá, só que quando a gente é o nosso próprio patrão, a gente tem que mudar o nosso mindset também, porque agora você tem que recolher para a Previdência Social, senão você não vai ter aposentadoria, porque quando você é empregado de algum lugar, eles recolhem todos os meses lá, né, está debitado na sua folha. Não é só isso, né, tem um impedimento de trabalhar, você vai ter o seu salário através da Previdência, Previdência também, o auxílio por conta da doença, tem uma série de questões, de garantias, que estão envolvidas aí. Ó, o que o Conte falou, é importante, quando eu sou empregado, e eu, então, todos os meses, recolhe lá uma quantidade grande. E isso é mais que concreto, né, isso não é líquido, isso é concreto. Tudo é concreto, é sólido, todos os meses, uma parcela do meu trabalho, do meu salário, né, que é aquilo que eu sou, eu recebo pelo trabalho que eu empreendo, né, que eu faço. Então, aqui na minha empresa, todos os meses, uma parcela vai para a Previdência Social, uma parcela, então, quer dizer, eu tenho, tem que pagar, que dependendo de quanto, né, eu recebo, uma parcela também vai ser aqui retirada do meu salário, né, porque eu já atingi um teto de contribuição. Então, a gente vai tendo aí, vai sendo retirada as parcelas do meu salário. Lembrando que é dividido, né, a empresa paga uma parte, você desconta do seu salário uma parte, aí junta para mandar para a Previdência. Aí, tá, então, o Conte está esclarecendo para a gente. Então, olha que importante, né, aí você fala assim, ah, é ruim, eu queria ganhar todo o meu salário bruto, né, só que olha o que o Conte falou, se eu tenho um acidente do trabalho, Deus que me livre, a gente acabou, acabou a palestra aqui, escorreguei, bati as costas, agora eu tenho que ficar 30 dias deitada, mas então agora eu tenho a possibilidade de recorrer ao INSS, e aí eu vou continuar recebendo, né, o meu salário. Então, gente, olha para vocês verem, eu continuo recebendo uma quantia para me manter. Então, assim, nada contra a gente ser empreendedor, você ter o seu negócio, você querer expandir o seu negócio, você querer ser um grande empreendedor, bacana, nada contra. Só que o que o Bauman trouxe para a gente questões aqui, o que essa Ruth de Aquino está dizendo para a gente? Ó, muitas vezes, vende-se para você, por exemplo, imaginar Uber, né, seja empreendedor, tenha seu horário flexível, faça seu horário, e etc. Só que para você poder ganhar bastante dinheiro, você tem que ficar ali quantas horas trabalhando de Uber, né, você está se expondo a risco, porque a gente está transportando pessoas agora na pandemia, você não sabe se essas pessoas estão contaminadas ou não, por mais que elas estejam usando máscara, e se elas não quiserem usar máscara dentro do seu Uber? Você vai obrigar a pessoa a usar máscara? E aí, como é que é essa questão da higienização, se alguém bate no seu carro? Antes disso, né, e se não tiver movimento, se eu não tiver cliente, como é que eu faço? Se não tiver cliente, né, então, por exemplo, Airbnb, Uber, tiveram uma diminuição muito grande durante a pandemia, né, de pessoas interessadas em usarem esse serviço, e essas pessoas aí, elas não podem se socorrer de lado nenhum, porque não tem como elas pleitearem, elas não recolhem muitas vezes para o INSS, aí se tiver um acidente de trabalho. Elas formalmente não existem, né, formalmente não existem. Então, aí, gente, é só para a gente pensar nessa precarização também, aí acaba que a realidade, quando há trabalho, quando há pessoas interessadas, né, em utilizar a plataforma, para eu poder ganhar uma quantia que realmente me atenda, atenda a minha família, eu vou trabalhar ali 14 horas por dia, 16 horas por dia, né, eu trabalho, 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 se eu ficar doente, eu não recebo nada, né, ou outra coisa também, vamos pensar em ambulantes na rua. E agora na pandemia, como é que faz o ambulante na rua? Né, então, assim, às vezes não tem movimento nenhum, a pessoa vive de quê? Vive de auxílio emergencial, que está prestes a acabar. Não, você quer ver um exemplo, Carol, que eu sei que te toca de perto, sou músico, e toco em barzinho, porque é curtição, eu gosto da moçada, porque o povo vai no bar, mas o bar ficou fechado seis meses. Ficou. E o músico? O músico ficou recebendo auxílio emergencial, quando ele se enquadrava. Você conseguiu, né? Você conseguiu. Você conseguiu. Então, gente, olha que complicado, né? Então, ali, ó, nessa imagem, né, que é texto, só que sem ser um texto escrito, né, a gente tem ali o capital, né, ali, mais rápido, empreendedor, né, vai lá, ó, você pode, você faz. Aí, também, o que o Bauman fala muito nessa obra Modernidade Líquida, é que o capital leve, o capitalismo leve, ele coloca a responsabilidade em cima das pessoas. Por exemplo, você não chegou no lugar onde você quer, porque você está trabalhando pouco. É você que tem que dar mais o sangue, é você que trabalha mais, fica mais horas no Uber, vai lá, você pode, yes, you can, né? Então, aí você fica entrando nessa coisa, quer dizer, daqui a pouco você está cheio de problema de saúde, você está doente, você está triste, você está ansioso, né? É a questão dos riscos também, né, Carol, e de ficar meio que um glamour. Eu tenho acompanhado, está se discutindo muito, o cara que está vendendo agora nas redes sociais, que ele aposta na bolsa, é o day trader, né, que ele faz negócios no mesmo dia, abre a bolsa, ele compra ações, no fim do dia ele vende e ganha uma fortuna. Sim. Se a gente for olhar de verdade no mundo concreto, pouquíssimas, raríssimas pessoas ganham dinheiro desse jeito, mas se vocês olharem nas redes sociais, não vamos falar nome, em qualquer rede social, vocês vão ver que tem muita gente vendendo, que isso é a solução, e aí as pessoas estão perdendo patrimônio, estão perdendo a casa, estão perdendo dinheiro que receberam, aí o pouco que já tinham ou que não tinham e receberam. Então tem que tomar muito cuidado com essa questão, desse glamour e do fácil, né? Exatamente. É muito rápido, eu vou, ah não, eu vou trabalhar, vou fazer, não é nenhum trabalho, né? Vou especular um dia com o dinheiro que eu tenho, vou ficar milionário e tô com a vida resolvida, isso não existe, galera. Então, aí, ó pra vocês verem o que o Concho tá falando, quem tá ganhando dinheiro? Quem tá gravando esses vídeos lá, dando esses conselhos aí? É porque ele cobra, eu vou ver o vídeo dele, saber a dica de ouro, você tem que pagar. Exatamente, eu tava vendo esses dias, eu gosto muito do canal da Natália Hercúria, não sei se o pessoal novinho conhece aí, ela fala sobre economia, etc. Só que assim, ela tava falando, como deixar o emprego em 2021? Aí eu fiquei pensando, poxa, mas por que tem que deixar o emprego? Tem que deixar o emprego? Mas é isso que é vendido pra gente, né? Não, seja seu próprio patrão, e etc. Então, ó, mais um trechinho lá do Modernidade Líquida. Hoje não há faraós dando ordens aos capatazes para que açoitem os displicentes. Até o açoite se tornou um trabalho, faça você mesmo, e foi substituído pela autoflagelação. Mas a tarefa de providenciar a palha, que foi igualmente abandonada pelas autoridades do momento, que dizem aos produtores de tijolos que só a sua preguiça os impede de fazer o trabalho adequadamente. E, acima de tudo, que o façam para a sua própria satisfação. Tá cheio de gente também falando de propósito. Encontra o propósito da sua vida, o propósito, o propósito. Eu não sei você, Conte, mas eu fui encontrando o meu propósito na medida que eu fui vivendo. Eu, por exemplo, eu sempre gostei de dar, por exemplo, na faculdade, eu dava aula particular, era um jeito de ganhar uma grana. E aí, eu fui pensando, poxa, o que eu gosto? Ah, eu gosto de estudar, eu gosto de teatro, eu gosto de música. Poxa, eu acho que eu poderia unir tudo isso e me tornar professora. Mas aí foi fazendo o mestrado, dando aula, que eu encontrei a minha paixão. Essa coisa de tira o ano sabático, encontre sua paixão, encontre seu propósito. Não sei também até que ponto, se não é mais uma narrativa que está aí fazendo a gente enriquecer. Porque está cheio de gente falando, né? Vida épica, encontre seu propósito e etc. E aí, qual que é o seu propósito? Acho que a gente vai encontrando à medida que vai vivendo. Só que o que acontece? Se você não encontra seu propósito, quem é você? Imagina! Você tem que saber qual é o seu propósito. Mas o da moçada está acompanhando a gente, aí está fácil. O propósito deles agora é tirar nota mil na redação. Ah, esse daí é um bom propósito. Então, gente, para a gente ir fechando já. Eu recebo pouco. Mas um outro colega ainda recebe menos. Então, eu aceito piores condições de trabalho porque eu ainda tenho um emprego. Chega-se ao ponto em que eu vou ter que pagar para conseguir trabalhar. Essa aqui é uma pesquisadora portuguesa em um documentário chamado GIG, A Uberização do Trabalho. Então, assim, eu recebo pouco, mas o outro recebe menos. Então, quer dizer, o mercado não está pagando. Então, eu acabo tendo que pegar o que tem. Então, assim, são coisas para a gente pensar. Agora, só uma outra informação, depois vocês podem ver com calma lá, né, gente? Sobre a informalidade. O Brasil melhorou o índice de informalidade. Melhorou, assim, diminuiu o índice de informalidade. Então, a gente está aí, a gente está aí na casa de 41,4% dos trabalhadores brasileiros são informais. A gente já esteve em piores scores aí. E a gente está, hoje, um pouco melhor do que o score da África, por exemplo. Então, assim, para vocês pensarem, a informalidade, ela é, por exemplo, essas pessoas que a gente estava falando. Se você não contribui para a Previdência Social, você não vai aposentar. Se você fica doente, você não tem auxílio, no caso de você, um auxílio, né, do governo, no caso, se você fica doente. Então, você não faz jus. Então, o que vai acontecer com a gente, né? Ah, o sistema de saúde, ele nos ajuda, né? Nos auxilia. Agora, vamos pensar. O que vai acontecer com a gente se a gente continuar desse jeito aí? Velhos e pobres. Né? Você não consegue trabalhar mais. Se você vive do seu trabalho, você não consegue trabalhar mais, você vai viver onde? Se vocês jogarem no YouTube, sobre, tem que estar em inglês, tá? Se chama Homeless. Vocês vão encontrar várias histórias de pessoas que vivem nas ruas nos Estados Unidos. Qual que é a história? A história, por exemplo, ontem eu vi uma. Eu sofri um acidente, eu estava entrando no ônibus, o ônibus saiu, ele não viu que eu estava entrando, eu caí. E aí, o que acontece? Eu não tinha, né, nos Estados Unidos, o sistema de saúde não é público, né? Então, assim, eu não tinha como pagar, eu perdi minha casa, eu perdi meu trabalho porque eu não conseguia trabalhar, estou morando na rua. Então, é uma coisa para a gente pensar. Claro que é um cenário, né? Eu estou aqui no extremo também. Mas é para a gente pensar. A uberização da vida, a uberização do trabalho, ela também nos deixa aí sem suporte, né? Sem amparo, né? Para a gente depois, se isso dá um problema, se você ficar doente, né? A saúde, ela, agora a pandemia, né? A gente, mesmo pessoas muito saudáveis, podem pegar a COVID amanhã, a gente pode ter uma doença qualquer, né? A gente pode precisar de tratamento, a gente pode ficar, ter um assistente de trabalho. Então, é isso para a gente pensar, né? Com relação à uberização do trabalho também. Tá, gente? Então, ó, essa informação que eu tinha dito lá. A gente está um pouquinho melhor aí do que na África Subsaariana, que tem 12% dos trabalhadores só formais, né? Então, a gente tem aí, desculpem, a Europa do Leste, né? 12% de trabalhadores informais e a África Subsaariana ao redor de 72%, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Então, o que vai acontecer? Essas pessoas, elas vão ficar, em algum momento, elas vão precisar de amparo. E aí, elas não vão ter, né? Por conta própria, elas vão precisar de alguém. ter uma dependência muito grande ou das outras pessoas ou do governo depois, no momento que é o momento da velhice, o momento em que essa pessoa está de algum modo aí doente, né? Precisando de amparo, né? Então, gente, ó, como é que funciona? Tem como fugir? Bom, nós vivemos em um mundo líquido, né? Eu não tenho tempo de falar sobre isso agora. É que, bom, tem como fugir? A gente também pode escolher como a gente vai viver. Por exemplo, eu posso escolher falar que eu quero ser empregado. Eu gosto de trabalhar em uma empresa. Eu quero trabalhar em uma empresa. Porque, por exemplo, como professora, eu quero estar aqui. Eu quero estar na sala de aula. Então, é isso que eu quero pra mim. Então, a gente não é obrigado a nada. Só que aí, a ansiedade grande é essa. O que você quer pra você? Por isso que as duas coisas estão linkadas, né? A uberização da vida e a uberização do trabalho. Então, a gente tá aí. Vocês querem viver como esse... O que ele é seu? Seu primo? Sobrinho. Sobrinho, que tá lá na praia. Isso é vida boa pra ele. Ele sabe que é vida boa pra ele. Ele tá trabalhando da praia. É uma escolha dele. Então, a gente tem as plataformas todas aí. E a gente tem que ter consciência, utilizar essas plataformas com consciência e com crítica. porque, se não, a gente vai ser refém delas. E aí, será que a gente vai conseguir viver a vida boa que a gente pode viver? Então, é isso, gente. Tô à disposição. Se quiserem bater um papo aqui na faculdade, qualquer dia, tá? Vai ser um prazer. Eu espero que você tenha... Então, depois de tudo isso aqui, pensem aí. Argumento, né? No primeiro parágrafo. Coloca lá a ideia central. vai desenvolver aí em dois parágrafos, né? Essa ideia, cada um em um parágrafo. E no final, concluir. Inclusive, com possibilidades aqui de sugestão de intervenção, sugestões, né? De como resolver o problema que você apontou lá no primeiro parágrafo da sua redação. Vocês vão arrasar porque vocês são demais e eu tô aqui à disposição. Tá bom? Beleza, Carol. Muito obrigado. Falei pra vocês que ia ser show, galera. É esses daí, ou essa, é uma das pessoas que faz parte dos talentos da FDSM.